E aí do chat, vocês estão se sentindo enganados? Vocês acharam que seria fácil roubar 10 mil diamantes, mas a Garena aplicou o golpe do golpe do golpe, do golpe. Eu falando com os caras hoje, eles falaram assim, não! Nos banners e nos anúncios estavam lá dizendo a informação. Tietinha, Tietinha, é Everton. Eu falei o quê? Everson, é Everton. Everton 013FF, salve pra você, meu mano. Tamo junto, hein? Desculpa errar seu nome, mano, é porque eu não tô ligado, tá ligado? Não tô ligado, tá ligado? É, chat, roubaram, mano. Caralho, já tava bom de... Mano, na moral, tava bom demais pra ser verdade, chat. Porque é o seguinte, olha só. Eu pensei, eu, eu, na minha infinita inocência, pensei que Garena ia como? Dar uma moral, dar 10 mil dima pra cada um que jogasse Free Fire e completasse as missãozinhas. As missãozinhas não seriam fáceis, mas que daria. Deu. Ah, o cara tentou, deu. Era meu... Por quê? Porque meio que pra gente diamante é caro, mas pra Garena é quase que de graça, né, chat? Não sei como é que funciona a repartição de diamante, mas é o dono do jogo dando o item dentro do jogo. É basicamente isso, tá ligado? E pensei que ia fazer a boa. E aí, meu mano, veio a surpresa. São 2.022 dimas. Aliás, são 2.022 pessoas para ganhar 10.000 diamantes cada uma. Então, é uma premiação para 2022. O que que isso significa? Significa que a gente foi enrolado? Assim, no sentido... Não que foi enrolado, mas dá um sentimento, tá ligado? Dá um sentimentozinho de porra, mano. Achei que eu ia ganhar aquela esperança e tal. A Garena poderia falar... Nossa, mano, a comunidade ficou triste com isso. Vamos fazer o quê? Vamos dar diamante para todo mundo. Mas, na verdade, 10.000 é muito. Vou falar aqui na moral. Se desse 1.000 dimas para cada um que joga, já estava bom. 1.000 dimas. Não precisa nem dar 10.000. 1.000 dimas para cada um que joga o jogo, já estava uma moral braba. Uma moral para o chat forte, chat. Forte. Tá ligado? Só que, cara, é foda. É foda, porque 10.000 pessoas ganhando... Aliás, 2.022 pessoas ganhando, que é representando o ano que a gente está. 10.000 diamantes cada um, a gente vai ganhar aproximadamente 20 milhões de Dima. Então é Dima para cacete. Né, chat? GB ficou nervoso, irmão. Olha os histórios dele. O GB ficou nervoso? Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver o GB aqui, chat? Se ele é nervosão? GB. Pera, vamos ver. Vamos ver se ele está certo, se eu concordo aqui. Vamos ver que eu vou ver. Está abrindo, doutor. Está abrindo. Olá! Tudo bem? Calma aí, chat, tá? Estou meio devagar aqui, mano. Estou com sono. Estou com sono, chat. Estou dormindo pouquíssimo essa noite. Fui dormir, era 8 horas da manhã. Acordei, era coisa, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O que está acontecendo nesse cenário louco? Sou louco porque vivo. Pouco ou mais ou pouco porque vivo. Chá, você quer ganhar 10.000 diamantes? Deixa o likezão na live aí. Manda aquela fogueirinha. Você vai ganhar 10.000 diamantes, mano. E a Garena que vai dar. Contamos com você, hein, Garena. Obrigado, mano, pelo like. Não vai ganhar. Mas vai ajudar. Tá. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu agradecer aqui o pessoal rapidinho, chat, antes que suma. Valeu, Danzinho FF. Tamo junto. Salvezão para o Daniel Vieira. Essa lenda. Valeu, Tonheiras também. Salvezão para você. Gratidão. Por mais um dia, estou enguiçado. Cheguei agora do trampo, viado. Boa live, Serolzeira. Tonheiras na cal. Valeu, moleque. Porra, eu estou enguiçado também. Cheguei do futebol aqui. Mas que é virilha. Tu bota fé, Tonheiras. Porra, mano. É mais bom. Descansa aí. Descansa comigo aí. Assistir na livezinha, mano. LDS L7 também está aí, mano. Poderia enviar um salve para o meu mano. LDS Tião. Essa lenda. Fera do enguiça. Tião. Salvezão, meu parceiro. Valeu também, meu mano. Alex Julião da Silva. Tamo junto. Já é. Fechou, fechou. Cadê o teu... Pera. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Uhum. Uhum. Deixa eu pegar aqui agora. Agora. A few moments later. Calma aí, Sérgio. Eu estou falando um bagulho importante. Calma aí, irmão. Alex é um parceiro aqui da live chat. Que eu estou tentando pegar aqui. Para fazer uma boa. Para o meu mano. Qual é? Deixa eu falar com ele. Quer ver? Se você beijar a minha boca... Calma aí, doutor. Espera aí, chat. Espera aí que a gente vai fazer agora. Se liga. Esse aqui... É o Alex Julião. É um parceiro aqui da live. Que tem duas filhas. Que pediu uma ajuda do chat. Da tropa dos finim. Está ligado? Eu, como sou o representante morro do chat. Eu decidi ajudá-lo. Dando um armário. Para as filhas dele. Que não tem armário e... Eu vou dar esse armário para ele, chat. Então. Eu vou estar pagando esse boleto aqui. Para que ele possa, de fato. Dar um armário para as princesinhas dele. Cadê? Como é que paga aqui, mano? Pagar usando saldo na conta. Inser o código nada. Eu quero escanear o código aqui, doutor. Caraca. Eu vou ter que inserir manualmente, eu acho. Como é que baixa isso aqui, chat? Copiar imagem. Não estou conseguindo pegar o... O código, mano. Do boleto do Alex Julião. Está meio embaçado. Eu acho que não vai não, hein, mano. Será que vai? Vai, 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 vai. Funciona. Ai, 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 ai. Funciona. Não vai. Não consigo. Não dá, chat. O Alex, faz um favorzão para mim. Me manda o código de barra, esse código aqui. Você que está com o boleto aí, copia esse código de barra aqui, que eu vou copiar e colar. Que fica mais fácil para mim, meu mano. Copia o código e me manda. Não estou conseguindo escanear. Aí você vai fazer a... Estou sabendo escrever, mas eu escrevia tão rápido. Presente do chat. Para você. Acostuma, não. O chat não perdoa. Tá. Agora, a gente vem daqui. Bum. E vem para aqui. Errou e errou. Feio, feio, feio com a gente. Se liga que eu vou explicar aí tudo o que está acontecendo. Só um segundo, GB. Só um segundo que eu vou ler aqui rapidão. Salve, vamos para Sueli Oliveira. Um beijão para você. Nova membro Eclipse 99M. Serota, como é o meu sonho de jogar profissional de Free Fire? Meu ID é esse. Meu sonho mesmo é trabalhar para você e para o Elgato. Tem como tentar realizar, Serozinho? Obrigado. Tem que jogar muito, mano. Tem que se acelerar nos campeonatos. Tem que amassar. E vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente. Óbvio. Não com a gente e eu e Elgato. No caso, eu e Nobru. Porque eu faço sociedade com o Nobru. Com o Elgato é na Los Grandes. Mas, mano. Quero ver você destruindo aí para você estar com a gente, hein. Sueli Oliveira. Um salve. Um salve para você também, meu mano. Mano. Mundo NFT. Serota, já nem assiste mais suas lives para assistir. Estou jogando. Calma. Mano, sério. Já nem assiste suas lives para assistir. Estou jogando. Assiste mesmo porque você é da hora. E tipo... É tipo, meu pai, quando eu chegava em casa, já assistiu o Jornal Nacional. Comecei nesse game em 2017, mas foi fora e cansou muito. Caralho. Obrigado pela humildade aí, meu mano. Mundo NFT. Mano, que desejo que você ganhe todo o dinheiro do mundo investindo em NFT, mano. Eu também, MR Rabbit. É nóis. Obrigado pelo carinho. Um alôzão aí para o Lucas Coelho e para a tua noiva, a Luziaria Lopes. Luziaria Lopes e Luan Coelho. Um salve para você. Quatro anosão aí. Felicidade aí. Tem que comemorar, mano. Besteirinha seca. Valeu, meu parceiro Hermes Nunes. Um salvezão para o Diel Reis aí, que ele não troca no X1 essa lenda. Valeu, Diego Francisco. É nóis, meu parceiro. Salvezão para Porto Velho, Rondônia. Tamo junto. Valeu também, Gu Jacobini, essa fera do Enguissa aí. Todo dia com a gente aqui nessa live. Abel Sanches também. Um salvezão para você. 7A, Edric Silva. Um salvezão para você, meu parceiro. Não sai e está explicando lá, Edric. 2021, vida nova, né? Quero trabalhar dia a dia na sua live, meu mano. Ah, e o Bruno Flávio. Vamos embora, Bruno Flávio. Tem coragem? Que história é essa de que, mano, duas mil pessoas vão ganhar o token? Duas mil? A gente tem milhões de jogadores do Brasil. Milhões, milhões de jogadores. Duas mil? Não é nada. É pouco. E outra? Cara. Cara, o GB está boladão, chat. O GB está puto. O GB está puto, chat. Ele está puto, chat. Está puto, ó. Vai, mano, vai largar o aço na Garena agora. Agora eu quero ver a Garena, o que vai falar do GB. Esse, na minha opinião, é o pior evento da história, velho. O pior de todos. Sexta-feira, quando a gente recebeu o calendário semanal, não estava falando... Ele está chorando. Ele passou cebola no olho, chat, para chorar esse miserável. Olha que miserável o GB, mano. 22 pessoas iam ganhar o token. Só 2 mil e 22 pessoas teriam a chance de ganhar 10 mil diamantes. Ou seja, horrível. Isso tinha que ter sido avisado antes, para a gente, influenciadores, para a gente poder passar a notícia 100% completa. Não chegar na hora e ter uma surpresa, tá ligado? Eu já vi a Garena fazer isso algumas vezes, com evento de recarga. Caralho, chat. O GB era da Garena, ele que passava bagulho falso para a gente, chat. Agora ele está do outro lado da moeda agora e está defendendo, chat. E está com roupa da Hugo Boss, do meu mano GB, ó. É caro, é caro. Esse aqui é o GB, cheio de pelo de gato também. Tu cria gato, né, GB? Porra, é isso aí. GB, senta o pau, GB. Senta o quebra a Garena, GB. Vambora, vamos ver. Vamos ver o pau quebrando. Com bônus de 110%, com passe barato, que não avisa, só chega na hora, tem a surpresa lá. Mas essa vez passou dos limites. Eu achei que foi foda. Desculpa o palavrão aí. Cara, o GB xingando. O GB falou foda, chat. Meu Deus, chat, ele falou foda. Agora eu quero ver assistir até o final, chat. Deixa eu só falar aqui, ó. Pro Pedro Jefferson. Salvezão pra você, moleque. Cote, é nóis. Sete, é de que... É nóis, meu mano. Eu deixei salve pra você duas vezes já, é porque eu sou humilde. Mano, o GB... Ele falou foda, velho. Já era, chat. Agora é GB 2.0. Piu! Ó o bicho vindo, moleque. Vambora. Mas eu tô bolado. Eu tô muito chateado. Tá bolado. Muito desanimado. Papo reto. Chora, GB, miserável. Eu quero fazer uma pergunta. Como que faz pergunta? Quer fazer pergunta. O aplicativo de figurinha. Você pode querer ir reger a figurinha no aplicativo Instagram. Obtega justamente no Apple Store ou Play Store. Pô, Instagram. Não tem pra PC. Cara, Instagram é mobile, velho. Não dá. Muito desanimado. Papo reto. Vamos ver. Continua, GB. Quando a grana mandou. Quando a grana mandou, ó. Pode ser trocado por 3 tokens do sol de pixel é igual a 1 ticket ouro. 3 tokens do sol de pixel é mais 1 token de papato vezes 1 é igual a ticket diamante. 3 tokens do sol pixel mais 2 tokens. Pato mais 2 tokens. Se joga em 2022, 999 dia. Mas, cabra, Maria. O comunicado na sexta-feira, ela disse que ia ser isso aqui, ó. Tá? O número de tokens. Inclusive, isso aqui é uma print no comunicado. Tá em vermelho, circulado aí. Tá vendo? O premiação. E o número de tokens. Então, chegou no evento hoje. GB tá com conjuntivite. Era muito mais. Não podemos deixar isso passar. 10 mil, Dima. O pior evento do histórico do Free Fire. Garena, você errou. A Garena errou. E errou feio. O evento que prometia dar 10 mil diamantes pros jogadores de Free Fire foi um dos piores eventos, se não o pior evento da história do Free Fire. Mano, eu pude reparar aqui. Mano, eu pude reparar aqui. Eu pude reparar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Calma. Tchau. 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 Obrigado.